TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, vamos iniciar o Janela do Céu Mais um programa para você, para que todos nós possamos ser edificados com os testemunhos Com tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas E hoje então o nosso convidado é o irmão Douglas Alves O irmão meio missionário, presbítero Ele já foi em várias localidades para levar a palavra do Senhor E está sempre trocando, então nós não vamos mencionar a cidade onde hoje ele se encontra Mas que é um irmão muito abençoado Que Deus tem levantado para esse trabalho missionário De levar a palavra do Senhor a muitos locais onde não tem nada, não tem nenhuma palavra E lá é falado da palavra do Senhor e muitas pessoas são abençoadas e vêm para a igreja do Senhor E hoje então nós queremos ouvir como foi a experiência pessoal do irmão Douglas com o Senhor Jesus Tudo bem irmão? Tudo bem Como foi esse início então com o Senhor que Deus trabalhou no teu coração para a gente sair do mundo e buscar o Senhor? Olha, quando Deus me trouxe há nove anos atrás, em 99, perdão Eu fui tocado muito forte, foi através de um grupo familiar Eu tive, se eu começar a contar aqui várias coisas que o Senhor fez na minha vida Para que eu voltasse para Ele, a gente ia ficar tempo aqui, né? Mas o que o Senhor me tocou de a gente falar hoje é que Em 1998, 99, eu fui pego pelo Senhor, né? Num grupo familiar, né? Porque ali, naquele dia, eu lembro que eu orei ao Senhor E eu disse, Senhor, se eu sentir algo mais forte do que eu sinto no mundo, né? Eu me rendo para Ti Eu quero ver a Tua presença, né? Sentir E realmente, naquele grupo familiar, o Senhor mexeu forte mesmo, né? Juntando com o testemunho do meu pai, né? Com a vida dele E com tudo aquilo que Deus começou na igreja A gente vê o testemunho dos irmãos Então isso aí começou a me firmar no Senhor, né? Mas eu lembro que naquele grupo familiar Por isso que eu penso, assim, que o grupo familiar é uma das coisas mais importantes na igreja Porque ele nos dá um fortalecimento, né? Um alimento para o crescimento, né? E eu lembro que naquele grupo Eu, dentro de mim, eu senti que eu me entreguei para o Senhor E ali o Senhor começou o processo na minha vida, né? Eu senti de ler um versículo Em um dos versículos que o Senhor me trouxe E até na hora eu não compreendi muito bem Mas isso ficou no meu coração Está em Salmos 107, do versículo 35 Eu vou ler com vocês aqui Converteu o deserto em lagos E a terra seca em nascentes Fez habitar ali os famintos E edificaram cidades para a sua residência Amém Então, dali em diante Deus começou a obra na minha vida, né? E começou a avançar, né? Porque quando a gente chega no Senhor A gente tem aquele fervor inicial, né? Mas depois começam as lutas Quando Deus começa a iluminar A trazer iluminação no nosso coração E eu teve um... Aí, quando Deus começou a trabalhar na minha vida Logo depois Ele me firmou, né? Eu lembro que eu fiquei um ano e meio Sozinho E eu era muito inquieto com isso Eu digo, Senhor, eu tenho que ter uma esposa, né? E eu corria, né? Mas fazendo a obra do Senhor E a cada dia que passava O Senhor se mostrava mais e mais forte na minha vida Assim, né? E teve um tempo que Eu lembro que eu procurei muito Fazer pela minha vontade muitas coisas Mas o Senhor frustrou, né? E ali, Deus começou a me levar Pra conhecer mais Ele, né? Começou a ter mais experiências Eu lembro que um tempo Logo que Deus me firmou Não sei, eu tô sentindo de compartilhar É que Deus começou a levantar autoridades, né? Sobre a minha vida E até ungiu uma irmã E eu olhei praquilo ali E eu digo Eu não quero mais isso aqui Vamos embora, né? Eu saí do mundo pra ser Ter que obedecer uma menina E eu lembro que eu entrei no meu apartamento lá E quando eu tava pra desistir de tudo assim Deus, pela misericórdia dEle Falou comigo de novo, né? Mas ali Ele falou mesmo, né? Eu senti que Uma experiência que Ele tava dentro de mim E fora de mim, né? Coloquei o rosto em terra E aquilo parecia que Era pouco, né? Não conseguia se esconder dEle Então essas experiências assim Começou a me firmar, né? Aí acordei a igreja toda de madrugada Contando essa experiência Mas o que eu notei mesmo Que o que Deus fez mesmo Foi através do alimento da palavra, né? Os sinais, as coisas que Deus fez comigo Tudo me ajudou a afirmar Mas nada substitui o alimento, né? Que Deus traz pra nós todos os dias E pra nos dar vida Amém? Tem uma palavra, irmãos De Davi, nos Salmos Que fala que ele tinha vínculos, né? Sempre no Salmo 119 Nós podemos ver que Ele sempre falava da palavra, né? Da palavra Que a tua palavra me vivifica Que a tua palavra me sustenta E é isso que Deus quer com as nossas vidas Que nós venhamos ter laços Vínculos com Cristo Através da sua palavra Porque muitas vezes Nós estamos na casa do Senhor Por causa da estrutura Por causa de pessoas Por causa de familiares E no início Realmente nós Somos ingênuos Nós somos crianças Mas nós precisamos Como o irmão Douglas compartilhou Nos vincular à palavra do Senhor Porque é ela que traz O crescimento espiritual E essa palavra pura e genuína Que nós temos recebido Da parte do Senhor Nós precisamos valorizar Para que Cristo Venha crescer dentro de nós Porque de tanto nós Nos alimentarmos da palavra Cristo Ele vai tomando força Dentro do nosso coração E vai preenchendo Todo o nosso ser E nós vamos ter As emoções de Cristo Os pensamentos de Cristo As vontades de Cristo E tudo aquilo que é Do velho homem Da nova Da velha natureza Aquilo vai se esvaindo Vai desaparecendo Mas se nós Não nos alimentarmos da palavra Deus nem que ele queira A como fazer Essa obra Dentro do nosso coração Porque não há ali Material suficiente Para Deus Operar essas coisas Dentro de nós E muitas vezes Nós somos relapsos Na busca do Senhor Nós temos preguiça Da sono Mas nós precisamos Diariamente Vencer todas essas barreiras Assim como Qualquer coisa Que nós vamos inserir Na nossa vida Que é novidade Que nós precisamos Ali batalhar Também a palavra Diariamente Está buscando a palavra Diariamente Está ali se alimentando E Buscar o Senhor Nas primícias Como é importante As primícias Como é essa primícia Que Deus começou fazendo Isso na tua vida Amém As minhas primícias Foi algo diferente Deus Ele permitiu Na minha vida Algo De inverter O meu dia Era de madrugada De noite E Hoje Deus está começando A regular Tudo isso aí Mas Eu creio que foi um tempo Para que eu Tivesse comunhão com Ele Para que a minha alma Não viesse A procurar muitas coisas Porque a nossa alma Ela é Cheia de vontades E ali na madrugada Deus começou a me dar Revelações Falar comigo Me levar A minha alma Ficar ancorada No espírito E Era na madrugada Que o Senhor Me dava as primícias Na hora que não Tocava telefone Tinha combates Tinha horas Que a gente Sente a incredulidade Mas eu perseverava Naquela hora Na madrugada E isso foi anos E hoje Eu sinto Que Deus está Colocando Eu as primícias Na primeira hora Da manhã Também E sinto Que isso também É muito bom Porque é um momento Que tu está Renovado ali No Senhor Mas eu Deus me usava Muito estranho E eu ficava Até com vergonha Porque O meu dia Era a noite Para os outros Aí as pessoas Olhavam Eu Durante Acordando Onze da manhã Bah E eu digo Que quebração Senhor E de noite Deus não deixava Dormir Deixava Mas ali Deus começou A me dar renovo Me firmar Porque eu percebia Assim Como eu era Duro Como a vida Da alma Da gente É muito Forte Mas a cada dia Eu sinto Deus enfraquecendo Isso na gente E essas primícias É essencial Para nós Porque Tem uma palavra Lá em Provérbios 8 17 Fazer a leitura Com os irmãos Essa palavra Deus falava Muito comigo E tem uma tradução Até que Que eu acho A mais pura Que fala Deixa eu ver Essa aqui Vamos Eu vou fazer a leitura Aqui diz assim Eu amo Os que me amam E os que de madrugada Me buscam Encontram Né Eu vi numa outra tradução Que diz assim E os que madrugam Por mim Né São aqueles que Negam A sua carne Por mim Ele está dizendo Né E a gente por muito tempo Não Muitas coisas A gente satisfaz Da carne Né Mas ali Quando tu Deus vê que tu está Nas primícias Tu está com ele ali Tu quer Ele Ele se revela Para ti Ele começa a te dar A direção do teu dia O renovo Né E Eu fui uma pessoa assim Que foi bem Bem estranho Né Foi Foi meio invertido Deus me colocava de noite Para interceder Tinha dias que Acelerava o coração Eu queria dormir Mas Deus não deixava Né Então a cada dia Eu glorifico o Senhor Porque ele está Tirando né Toda a força natural Da minha vida E me levando Para o Espírito Amém Então que Todos nós Possamos ser Encorajados Né A darmos as primícias Do Senhor As primícias São as primeiras Horas do nosso dia Né Aquele momento De Cristo Estar trabalhando Dentro do nosso coração De nós termos só Cristo Nós e a Bíblia Né Sem irmãos Sem ninguém Sem nenhum apoio natural Mas naquele momento Íntimo Cristo Ele vem Para restaurar Para curar Para nos renovar E nos tocar Para que sintamos O amor do Senhor E aquele toque do Espírito Então que você também Procure o Senhor Na madrugada Né No início do dia Ou de noite Como o irmão compartilhou Né Deus Para cada um Tem um projeto Um objetivo Tem pessoas que Deus Coloca para trabalhar De dia Mas daí precisam Dormir à noite E aí Deus também precisa De irmãos Que venham Velar A noite inteira Enquanto os outros Estão dormindo Descansando Para que o reino Se estabeleça Então nós já voltamos Até o próximo bloco Janela do céu Janela do céu Legenda por Sônia Ruberti